É hora de destacar o amor do fazendeiro pela sua profissão, pela sua atividade. É hora do quadro Orgulho de Ser Pecuarista. Olha só pessoal, no sentido figurado, inspiração é um processo com que nasça algo novo no coração, no espírito, no pensamento. É um estado da alma quando despertamos uma forte influência nas pessoas por algo diferente, divino. Hoje, o Giro do Boi quer que você se inspire numa bonita história de superação e conquista que vem do interior deste gigante agropecuário chamado Mato Grosso, lá da minha querida cidade de Lucas do Rio Verde. A nossa personagem é uma empresária que passou por dores, dificuldades, mas com muita resiliência, persistência e competência, deu a volta por cima e está colhendo frutos maravilhosos. Eu falo da empresária, agricultora e pecuarista Denise Bôscoli, que toca três fazendas de cria, recria, engorda, confinamento além de agricultura. E ela vem hoje aqui para São Paulo para compartilhar conosco esta história inspiradora, no quadro Orgulho de Ser Pecuarista. Denise, muito bom dia, obrigado pela sua visita. Tiraram você lá do Mato Grosso, né? Tiraram. Conseguiram, bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. O que você veio fazer aqui? Me conta. Vim comer minha carne. Vim comer minha carne, maravilhoso. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre esse momento bacana, daqui a pouco eu vou te contar. Eu vim aqui comer a minha carne, a carne que eu produziu lá no Mato Grosso. A primeira pergunta que eu faço nesse quadro, Denise, é justamente por que que você se orgulha em ser pecuarista? É um orgulho mesmo. Eu acho que você produzir alimento, você produzir o bem-estar das pessoas, é uma felicidade quando a pessoa dá aquela primeira mordida numa carne saborosa, né? Eu não tenho muita explicação. É uma coisa que vem, é um sentimento muito puro que a gente tem. É uma coisa de alma mesmo. Eu digo que vem do coração. Coração de alma, né? A gente, por afinal de contas, porque você não sabe quem vai estar comendo a sua carne amanhã, depois. Não, mas isso também não importa muito, né? Comendo a sua soja, o seu milho, essas coisas todas, bebendo o seu leite. Na hora da produção isso não importa muito. O importante é saber que precisa ser feito com qualidade também. E tem que ser feito. Alguém tem que se dedicar a fazer isso. Maravilha. Bom, voltando um pouquinho ao passado, Denise, queria que você contasse um pouquinho a sua história pra gente. É óbvio que você deve ter passado noites em claro, perrengues, dificuldades, pra você chegar onde você está. Você, sua família, sua equipe, né? Como é que foi? Todos. Como é que foi ao longo dos anos? Me conta um pouquinho sobre você, sobre a história da fazenda, da propriedade, das três, né? Particularmente a fazenda Bragança, Lady Lucas. Na verdade, a Bragança, eu não posso falar em Bragança sem falar no neto, né? Que é o meu marido. Sim. Que ele era o proprietário da primeira Bragança. Tá. E em dois mil e... acho que oitenta e nove, noventa, foi quando nós nos conhecemos. Então, é uma história bem longa. Eu acho que precisaria de uma semana pra contar. É. E nós sempre estivemos muito unidos nesse propósito de fazer, de crescer, de procurar, de buscar, de ajudar os colaboradores. Então, a gente nunca ficou muito tempo parado. E a gente sempre trabalhou muito junto. Um no campo, outro no escritório. Eu sou arquiteta de formação. Então, isso ajudou muito no nosso processo, na nossa evolução, porque o arquiteto gosta muito de processos. De arquitetar as coisas, né? De projetar. Porque, eu digo assim, o arquiteto constrói o sonho das pessoas. Verdade. Então, você tem um desejo, um sonho, a gente coloca no papel, organiza. Eu gosto muito de trabalhar com cronograma físico-financeiro, que você trabalha com a obra e com as despesas. Planejamento, gestão. Então, o planejamento, eu acho que ele é a base do início de todo sonho que você tem. Sem planejamento, você não consegue progredir. Você vai empurrando com a barriga. Entendi. E foi assim até, até onde você sabe, até 2018. Aí, de lá pra cá, imagino eu que não deve ter sido fácil pra uma mulher, né? Ter que tomar decisões sozinhas, ter que enfrentar esse mundão velho de guerra, que não é fácil. E como que a sociedade, como que foi esse crescimento, essa evolução da Denise como empresária, eu tô com a frente desses negócios? Na verdade, eu tinha o Gustavo também, que era o meu filho, né? O Gustavo trabalhava, ele já estava na fazenda há dois anos. A minha filha tava fazendo faculdade ainda. E durante todo esse tempo, esses 30 anos de casamento, a gente conseguiu construir uma equipe boa. Uma equipe muito produtiva. Uma equipe bastante competente. Eu digo assim, os funcionários da Bragança, tinha funcionário de 25 anos. Então, eram pessoas que, eu tinha certeza que elas dariam suporte pro Gustavo no campo. Porque uma coisa é o campo e outra coisa é o escritório. Então, o administrativo, eu sempre digo que é o coração da empresa. Se você não cuidar bem do fluxo de caixa, de honrar os compromissos, a empresa desanda. Porque não adianta você produzir bem e você se perder nas contas. É verdade. Então, era um casamento perfeito, na verdade. E difícil, não sei se foi tão difícil ainda. Porque eu já estava acostumada com esse processo. Mas, a perca, eu acho que foi a coisa mais difícil que aconteceu. Mas, ele tinha um bom relacionamento. Então, todos os fornecedores, os clientes, então, todo mundo chegou até nós e a gente se posicionou. Acho que a parte mais importante foi o posicionamento. Eu sabia onde a gente estava, qual era a nossa real situação, pra poder seguir. E a gente tinha muitos projetos ainda que eles estavam recém começando. Por exemplo? As fotovoltaicas. Ah, é? Eles fazem um trabalho de sustentabilidade. As fotovoltaicas, os pivôs. Pivô central. Então... A energia de vocês lá é 100% própria, né? É. Na verdade, a energia, você sabe como funciona, né? A gente gera, manda... Manda e depois recebe de volta. Depois recebe de volta, né? Mas, quando o Neto foi fazer o contrato das fotovoltaicas, são quatro usinas, ele me perguntou quanto que a gente gastava por ano de energia pra poder calcular quantas usinas precisariam pra suprir nossa necessidade. Já vai com o pivô que gastava tudo. Em função do armazém, dos pivôs, de todo, inclusive da fábrica de ração, de todo o planejamento que a gente tinha. Então, nós precisaríamos de quatro usinas pra fazer. Essas usinas, elas estavam compradas quando ele faleceu. Então, a gente tinha que... Não podia parar o barco. Não tinha como você abandonar. Até pra ver o seguimento ao sul dele, né? Na verdade, essa foi muita... A melhor homenagem pra isso é a continuidade, né? Essa foi a dúvida de muitas pessoas, que elas não sabiam se eu ia continuar. Eu não tinha como não continuar, porque era um sonho meu também. Você entendeu? Então, esses projetos a gente acabou... Foi o que nos impulsionou a continuar. A terminar. Bacana. Você trabalhou hoje com agricultura e pecuária, né? Agricultura e pecuária. Tá. São três propriedades? São três. Uma é lá em Lucas. Há algumas fotos aqui. Outra em Alta Floresta. Esse é o confinamento. Que fazenda linda. Esse é o confinamento. Esse é o confinamento. Essa é a parte nova do confinamento. Nossa senhora, com bem-estar animal, árvores no meio de cada baia. Na verdade, esse projeto, pra eu concluir ele, eu demorei uns dois anos e meio pra começar. Porque eu precisava tirar, ó, as linhas iam até lá o fundo. Mas tinha um buraco ali que a água não descia muito bem pra lagoa. Entendi. E na época da chuva, olha só, na época da chuva, os animais, eles ficavam muito no meio da lama. Isso me incomodava muito. Então, pra começar esse projeto, primeiro eu tive que plantar as árvores. Porque eles não deixam. Eles não têm, eles comem. Então, primeiro eu comecei... Tratamento de dejeto, você faz lá, dubo orgânico lá? Sim. Olha que legal. Usa na agricultura. É, na verdade, isso é uma solução de um passivo ambiental que a gente poderia ter. Porque o dejeto, tu vai fazer o que com ele? A água da chuva, ela não pode levar pro rio. Sim. Ah, isso é dinheiro. Isso é dinheiro. Mas você entendeu? Então, você transforma um problema numa... Na verdade, esse é o nosso último investimento, né? Você sabe que eu conheço um pecuarista aqui do Goiás. Ele tem um grande confinamento. Meu amigo Mário Pinto. Grande confinamento de Goiás. E ele fez um projeto desse aí. Aí ele usava os adubos orgânicos dele em todas as lavouras que ele tem lá. Aí o excedente, ele usa como uma moeda de troca pra comprar sabe o que? Milho. E tu acha que a gente não faz isso também. Pra comprar milho pra poder abastecer o confinamento dele. Eu acho fantástico. E tu acha que a gente não faz isso também. Aí ele chega a mandar até pro pessoal aqui de Olambra, que precisa bastante de adubo, né? Pra fazer aquelas flores bonitas e tal. Muito legal. Feno. Mas é tudo aproveitamento, né? Que legal. Que bacana. Acho que a gente tem que planejar bem. As máquinas colhendo capim pra poder fazer silagem. Olha os meus bebezinhos. Ah, é. Inclusive nós estamos em estação de monta agora. Como é que é a cria de vocês lá? Me conta um pouquinho sobre cria. A cria, ela se concentra mais em alta floresta, né? Ah, tá. Alta floresta. Que é outra propriedade que vocês têm lá. É outra propriedade em alta floresta. Como é que é lá? Não temos muita cria, né? Essa é a sua boiada que você tá produzindo lá, Denise? É. Que espetáculo. Crioula? Não. Pra eu ter uma... Ah, você tem compra e tem crioula também. Eu tenho compra e crioula. Ah, de mais cruzados eu tô vendo também. Senepol? Parece que é Senepol, né? Senepol. Aham. Ah, esse também... Esse deve ser... Ó o Hereford aí, Brafford. Aham. Nossa senhora, que espetáculo de gado que você tem lá. Eu tenho orgulho deles. Nelore e cruzamento. Eu tenho orgulho. Olha que bezerrada. Cabeceira, hein? Aham. Angus. Você viu como o confinamento, ele é mais alto? Então, é 1,40m a parte do coxo, é 1,40m mais alta que a parte do pé. Entendi. Pra não ter aquele acúmulo de água na época da chuva. Porque senão o teu giro, ele diminui na época da chuva em função da água. Então, se você eliminar aquela água dos currais, tu não precisa diminuir a quantidade de animais. Você entendeu? Não entendi. Você consegue manter um fluxo de caixa. Isso pra nós... Aí você gira o ano inteiro. A ideia é girar o ano inteiro. Inclusive nas águas. Inclusive, é. Porque daí pra você, até pra você se programar, pra própria indústria se programar e saber o que eu posso oferecer, eu preciso ter uma constância, né? Sim. É o que nós estávamos falando do planejamento. Hoje eu já tô na safra de 24 e 25. Porque 23 pra mim acabou. Se eu não me programar pra 24, 25, essa semana eu tava balizando isso com o Tiago. Até quanto que nós vamos chegar, o que que nós precisamos até o final do ano pra garantir o próximo ano e o próximo ano, né? É o que eu falo, gente. É planejamento, né? Sem planejamento você não vai muito... É aquela coisa, né? Uma vez o Renato Costa tava falando pra mim, Mauro, você precisa me ajudar no giro do boi a botar na cabeça do pecuarista que o pessoal não come carne só no segundo semestre do ano, que é quando vem aquela leva de animais confinados, né? De julho a dezembro. É. A gente tem que prestar atenção que a gente come carne também de janeiro a junho. Ó, os pivôs. Que é onde acaba aquela montoeira de oferta de gado. O mundo inteiro, nós todos comemos carne todos os dias, né? Eu, pelo menos, como carne todo dia. Então temos que girar o tempo todo, temos que ter uma constância. Porque você imagina você vender, você vender uma carne, Denise, vender uma carne pra uma consumidora lá na Europa, ah, eu como a carne sustentável lá da Fazenda Bragança, de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, trazida aqui na Europa pela Friboi, bacana. Só que eu só vou comer essa carne de julho a dezembro, porque de janeiro a junho ela não tem lá, porque não, nada disso. Chama-se ruptura. Não podemos ter ruptura. Temos que oferecer a qualidade o tempo todo, né? Você tem essa preocupação? Tenho. Eu tenho porque eu te digo assim, eu não vou dispensar os colaboradores metade do ano. Tem quantos funcionários nos diretos hoje? Centro e quarenta e sete, cento e quarenta e oito diretos. Centro e cinquenta famílias que dependem desse negócio. A senhora é mãe de todas eles. Sou mãe mesmo. É, é, é isso mesmo. Sou mãe mesmo. É, é isso mesmo, né? Mãe, pai, pai, o pecuarista que toca, tenha seu colaborador, seu vaqueiro, seu praeiro, seu inseminador, seu boiadeiro lá como uma família. E dá essa coisa de possibilidade para que esse pessoal esteja feliz em trabalhar ali. E somos uma família, né? Porque precisa, o negócio precisa estar bem, para estar bem para ele, não é? Eu não posso deixar de ter essa preocupação com eles, porque eles fazem parte do processo. Eu acho que eles são uma das partes mais importantes do processo. E a questão do bem-estar animal? Eu estou vendo as imagens aí que essa é uma preocupação absurda de vocês, não? É, eu, quando você fala em bem-estar animal, eu penso muito em liberdade. Olha lá! Os meninos. Eu digo os meninos. Olha que legal. Todo mundo com a bandeira, levantaram a bandeira do bem-estar animal, olha que legal. É, eu digo assim, o bem-estar animal, eu falo muito que é a liberdade, né? E a gente tem que, eu observo muito os animais. Então, você sente quando ele está com sede, quando ele está com calor. Essa é uma das minhas grandes preocupações, é o calor. Então, por isso essa minha vontade de plantar muita árvore. Eu tenho um novo projeto que eu brinco, que é plantar água, né? Que eu gosto de plantar água. É, porque a árvore é água. É, é. Você entendeu? Então, primeiro que entendeu, assim, de cara. É, a árvore é água. Eu brinco de plantar água, né? Então, todo ano, agora eu estou esperando a chuva, né? Para começar o meu novo plantio. Tem mais de 10 mil mudas. De... Geralmente são, não. Teca? Nativas. Ah, nativa. Nativas. Que legal. Que legal. Nativas exóticas. Eu tenho mais de 20 espécies. É? Então, é uma preocupação que eu tenho. E a preocupação maior é plantar e não tirar a área produtiva. Porque eu também não posso, toda vez, reduzir a minha área de produção, né? A minha área útil, que nem eu falo. Entendi. Então, fazendo integração, a gente consegue alcançar tudo isso. Assombramento, bem-estar, manter o cultivo. Eu gosto muito de pensar em produzir a própria alimentação deles. É estranho, né? A gente produz alimentação para o mundo e a gente produz alimentação para quem vai alimentar o mundo, né? Que bacana. Então, porque eu sempre brinco assim, se eu não tiver comida, eu não posso comprar. Porque eu não posso ficar à mercê do mercado. Exatamente. Pode correr risco. Então, se eu tiver comida, eu brinco que o meu pasto, ele está embaixo da lona. Como se fosse uma silagem. Isso, quando você faz silagem, porque você sabe que o pastejo, o animal, ele aproveita 50%, né? Então, se eu tenho 50% se alimentando e eu colher, eu consigo alimentar mais 50%. Eu consigo dobrar o volume. É tudo uma questão de matemática. Exatamente. É tudo uma questão de matemática. Você sabe... Fazer conta, né? Eu posso muito fazer conta. Você tem ideia de quantas vezes você já foi homenageada aqui no programa Giro do Boi? Não. Não. Não? Abre o site aqui do Giro do Boi para a gente aqui, ó. Olha só. Se você for num buscador lá do Giro do Boi, escrevê-la assim. Fazenda Bragança, Denise Bôscoli, Lucas do Rio Verde, vai aparecer tudo isso aí, ó. Exemplo de fazenda de animais de até dois dentes, acima de 21 arrobas. Novilhada grossa de boa, lota curral com qualidade em Mato Grosso. Confinamento top, pecuarista de Mato Grosso faz novilhada de até dois dentes, ultrapassar as 16 arrobas. Mais de 1.600 movimentos. Aí, essa aí que eu queria mostrar, ó. Acho que nos últimos dois anos, nos últimos dois anos, a Denise, é claro, a Fazenda Bragança, a equipe toda dela, os 150 colaboradores, receberam troféus aqui na etapa do Circuito Nelore. Clica aí, pode clicar. Isso, vai clicando aí para a gente mostrar lá. Se não me engano, no ano passado, a Fazenda de vocês lá, ela recebeu troféus na categoria macho e fêmea, foi isso? Foi. Macho e fêmea. Foi? É, apesar de fêmea ser 25%, né, que vai aumentar também. É isso aí, gente. Quando a gente investe em tecnologia, investe em sustentabilidade, bem-estar, sanidade, nutrição, manejo, o resultado vem a galope. É, eu brinco que eu gosto de cortar caminho, né. Eu gosto de procurar quem já fez bem feito. Eu viajo muito, eu viajo muito, busco muito fazendas que já fazem a coisa bem feita, como quando eu fui começar o processo de compostagem, eu visitei muitas fazendas que já faziam isso e eu entendi que aquilo ali era mais um negócio que eu deveria montar, mas na busca. Então, quando você procura quem faz melhor, você já corta caminho, porque eles já passaram pelo processo. Eles já sabem de todos os problemas. Então, você evita muito problema. Bacana. Acho que você procurar quem sabe fazer é uma coisa bem interessante. Você quer ver uma coisa, por exemplo, que a gente está batendo muito em cima? Procurar quem sabe fazer, né? É verdade, é verdade. Cada macaco não chogaram. O cara sabe o que faz. Eu não sou técnica. O bom profissional. Exato. Então, eu procuro os melhores para auxiliar. Acho que é por aí. A gente está falando muito de redução, da mitigação dos gases que causam efeito estufa. Já, já o consumidor vai chegar e falar assim, de onde que veio essa carne aqui? Ela veio lá da Fazenda Bragança. E o que ela fez para ajudar na redução de metano? Ela fez tudo o que tinha que fazer. Vocês já estão de olho nesse mercado? Já. Faz tempo que a gente já está de olho. Esse negócio. Só que eu vejo assim, hoje tem... Você sabe que a tecnologia avança muito rápido. É. É um processo... A evolução não é lenta. Quem é lento, às vezes, é a gente. Então, na alimentação, já existem aditivos para diminuir essa questão do arroto do boi, que nem eles falam. E não é só a questão do arroto, né? Você sabe que o próprio verde, o próprio capim, a própria pastagem, a própria arborização... Porque hoje, se você for olhar em termos de tecnologia, furar solo, mandar o gás lá para baixo, não evita o problema. É verdade. Entendeu? Você manda o problema para outro lugar. Exatamente. Então, acho que a gente trabalha de uma forma bem natural. Às vezes, você complica demais a situação. Nós não estamos no momento de ficar complicando. A gente tem que ir resolvendo rápido. Então, por isso que eu digo... Antigamente, o Plantar Árvores, 2011, o projeto ABC do Banco do Brasil, ele incentivou isso. De 2008 a 2011, 2008 foi quando começou o J.B.S. Diamantino, né? 2008, 2009. Foi, 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 foi. Foi quando nós começamos... Nossa, é uma parceria longa, né? Pois é. E agora, até o final do ano, vai ser reinaugurada, depois daquele incidente lá. 2009. Vai se tornar a maior e mais moderna planta frigorífica do Brasil. Vai poder abater até 3.500 cabeças. Vai ser um espetáculo aquela planta lá. Deixa eu te falar. No início da entrevista, eu estava dizendo para você o motivo da vinda da Denise Bôscoli. Lá do Mato Grosso para cá, que responsabilidade eu acho que a empresária tem, né? O pessoal da Fazenda Bragança, os 150 colaboradores de lá, né? Porque os funcionários da JBS Friboi, aqui no Brasil, envolve ali, Seara, essas empresas todas do grupo J&F, são quase 3 mil funcionários, vão saborear, vão saborear a carne produzida pela Fazenda Bragança. Imagina esse pessoal que trabalha com carne proteína, né? Olha a responsabilidade, né? A maior empresa de alimentos do mundo, a maior empresa de processadora de carne bovina do planeta também, e esses funcionários da matriz lá comendo essa carne maravilhosa, né? Eles vão gostar. Mas você não tem medo nenhum disso, não, né? Não, medo eu não tenho, nem um pouco eu sei que a gente produz. Que legal, mas que bacana essa homenagem. Acho que uma forma melhor de homenagear vocês é fazer com que esse pessoal saboreie, lambuze o bigode de carne boa, né? Como a gente costuma dizer no interior, lambuzar o bigode, lambuzar a barba de carne boa. Que legal, que responsabilidade e que... É, na verdade, até uma honra, né? Que gratidão, que honra, né? Pra vocês. Pra nós é uma honra. Porque é uma parceria que dura muito tempo. Na verdade, o que mudou, onde eu virei a chave, foi um conselho do Tiago Besta. Ah, o Tiagão, é? O Tiagão. Quando, logo que meu marido faleceu, o Tiago foi visitar, porque todo mundo foi visitar no escritório, né? E eu estava muito preocupada, pra ele me dar um rumo, eu falei, Tiago, o que você quer que eu produza? Porque eu não posso produzir qualquer coisa. Eu preciso, eu já tinha aquela mentalidade de produzir o que o mercado precisa, né? O que o mercado quer. Aí o Tiago me abriu a cabeça. Vamos por aqui, vamos por ali, pra você ver. Isso é parceria, né? Isso é parceria, parceria do produtor, da indústria, que vai resultar lá no prato do consumidor. Exatamente. E virou a chave, viu? Foi isso que virou a chave do confinamento. Que legal. Mudamos na era, animais jovens, abate mais precoce, aumento de volume. Aquela eterna briga. Que bacana, que bacana. Do pecuarista, né? Queria agradecer a sua visita aqui no programa Giro do Boi. Queria te dar uma lembrancinha, Denise. No ano que vem agora, o Giro do Boi vai completar 10 anos de muita prestação de serviço ao pecuarista brasileiro. Inclusive, graças a vocês, né? Que fazem, que trazem conteúdos. Esse gado todo que a gente mostrou ao longo desses 10 anos, muitos vieram de lá. Queria te dar essa lembrancinha. Quando você for para o Mato Grosso lá, você põe esse bonézinho. Ah, eu estive no Giro do Boi, ganhei um presentinho do Mauro lá. Coloca aqui já, ó. Que legal. Coloca aqui já. Porque a gente sabe que você gira muito o boi. Você gira muito. Ó, eu também vou ganhar. Eu trouxe um para você também. Ó, Bragança Agronegócios. Eu, feliz da vida também. A gente encerra esse bate-papo aqui. Queria te agradecer. Eu que agradeço. E parabéns, tá? Para você e para todos os seus 150 colaboradores lá. É. As fazendas do Mato Grosso. É, a equipe é tudo, viu? E que isso sirva de exemplo aí para o restante do Brasil. Muito obrigado. Uma mulher que foi lá firme, forte e já está planejando 24, 25, além do seu tempo. Obrigado, viu, pela visita. Com certeza. Eu que agradeço.